O UAM realiza cerimônias de graduação. Maputo acolhe conferência regional de ensino à distância. Estudantes da Faculdade de Medicina da UAM recebem batas. Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição Jornal da Comunidade. O UAM realiza cerimônia de graduação 2020. A UAM realizou de 1 a 4 de dezembro as cerimônias de graduação 2020 em Maputo. No total foram 616 graduados nas diversas áreas do saber. Deste número, 565 são os licenciados 49 mestres e 2 com o grau de doutor. Entre os graduados constam estudantes provenientes do Brasil, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Tanzânia e Timor-Leste. Este ano, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a UAM concebeu pela necessidade de prevenção contra a doença um modelo de cerimônia diferente do tradicional, tendo sido realizadas nove sessões em quatro dias, nos quais foram graduados, em média, 70 estudantes por sessão. O reitor da UAM, o professor doutor Orlando Quilambo, afirizou que, apesar da diversidade, a instituição que dirige tem estado a empenhar-se para melhorar cada vez mais a qualidade de ensino, promovendo a inovação através da investigação. Desafiou aos graduados a utilizarem a capacidade de inovação e criatividade para difundirem os mais nobres valores acadêmicos, sem deixar de lado o patriotismo e a cultura de unidade nacional. A Universidade Eduardo Moliane, no âmbito da sua missão, reitera que continuará a aportar pela excelência, com particular referência às suas atividades de ensino, aprendizagem, investigação e extensão. Uma das formas de alcançar este preceito está subjacente aos esforços que a nossa instituição tem estado a desenvolver, visando melhorar cada vez mais o seu desempenho nestes diferentes eixos da nossa orientação estratégica. A vossa graduação inaugura mais uma etapa na vossa vida. É uma etapa que encerra consigo outro tipo de desafios que, pelas suas características, vão demandar-vos uma capacidade de adaptação às dinâmicas do mercado. Esperamos que as experiências adquiridas durante a formação sejam úteis para orientar-vos neste processo e que se constituam como verdadeiros agentes de transformação social, cultivando a paz e a unidade nacional. Na ocasião, a secretária permanente do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, doutora Nilsa Mikidat, admitiu que os resultados que a UEM tem estado a alcançar ao nível de ensino, investigação e extensão universitária refletem o compromisso com o seu desenvolvimento. Caracterizou o ato de graduação como um marco importante na medida em que Moçambique passa a contar com mais quadros qualificados para responderem aos desafios que se colocam na promoção do desenvolvimento socioeconômico do país. Os resultados que a UEM tem estado a alcançar ao nível do ensino, investigação e extensão universitária refletem o compromisso com o seu desenvolvimento, o que nos assegura que, de fato, os designos do plano estratégico, nomeadamente a pretensão de edificar uma universidade orientada para investigação, serão efetivamente alcançados. Permitam-me, igualmente, que saúde a realização desta cerimônia de graduação que assinala o culminar de uma fase importante no percurso académico de um total de 616 estudantes de diversos cursos ministrados nesta instituição. Este é um marco importante para o nosso país na medida em que, a partir de hoje, Moçambique passa a contar com mais quadros qualificados para responder aos desafios que se colocam à promoção e desenvolvimento socioeconômico do nosso país. A UEM responde desta forma aos anseios de estudantes que manifestaram interesse em ver concluído o seu ciclo estudantil. Maputo acolhe a Conferência Regional de Ensino à Distância. Especialistas do setor da educação à distância da região austral de África estão reunidos para debater e encontrar soluções e melhores caminhos para a melhoria desta modalidade de ensino. Trata-se da 54ª Conferência da Associação de Educação à Distância dos Países da África Austral, que pela primeira vez acontece em formato virtual este ano. Na abertura do encontro, o vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, professor Dr. Manuel Basso, destacou que a educação à distância foi o caminho e a ferramenta encontrada para dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem nos vários tipos e níveis de ensino a nível mundial, porque, pelas suas características, permite ir ao encontro do aluno garantindo a observância das medidas de prevenção da Covid-19, principalmente o distanciamento físico. Neste contexto de confinamento generalizado, a busca de soluções para que o processo de ensino e aprendizagem não parasse por completo, tornou-se uma prioridade do setor de educação de quase todos os países. A educação à distância foi o caminho e a ferramenta encontrados para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem nos vários níveis e tipos de ensino a nível mundial. Pelas suas características, a educação à distância permite ir ao encontro do aluno onde quer que esteja, a qualquer hora, garantindo a observância das medidas preventivas da Covid-19, principalmente o distanciamento social. Por seu turno, o reitor da OEM, professor Dr. Orlando Quilambo, defendeu que a educação à distância se constitui como uma oportunidade para concretizar-se a democratização do ensino superior, mas requer uma conjugação de forças entre os países da região e não só pelo que a DEASA deve contribuir para o crescimento desta modalidade de ensino tomando em consideração as especificidades de natureza social e econômica de cada um dos países membros. A educação à distância constitui-se como uma oportunidade para concretizar a democratização do ensino superior. Dar respostas e desafios requer uma conjugação de forças entre os países da região e não só. Nestes termos, a Associação de Ensino à Distância da África Austral deve constituir uma oportunidade para o crescimento desta modalidade de ensino tomando em consideração as especificidades de natureza social e econômica de cada um dos nossos países. A conferência virtual da DEASA de Corso Bilema rumo ao desenvolvimento sustentável, educação aberta e à distância antes e pós-Covid-19. Falando em torno do lema desta conferência, o diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Eduardo Samogudo, apontou aquelas que, no seu entender, constituem oportunidades para o fortalecimento do ensino à distância e apontou como razões o regresso condicionado às escolas e a obrigatoriedade do distanciamento social que impõe a redução das turmas até um terço. Desta forma, ela acredita que o ensino à distância vai continuar a ser fundamental do novo normal para que o processo de educação decorra com plenitude. Hoje entendemos quais são os desafios que fomos obrigados a implementar no ensino à distância e diversas plataformas foram criadas que não existiam. E essas plataformas, como foram criadas, vão introduzir reformas e vão se tornar plataformas que, mesmo após a Covid, tornaram-se relevantes. Então, há uma oportunidade que é gerada. E este novo normal, ele irá, então, catalisar o ensino à distância. E é isso que nós temos que olhar para o Covid como oportunidade para catalisar também e massificar o ensino à distância. Entre os temas a serem debatidos nos três dias da Conferência Virtual da DEASA, constam pesquisa e inovação para o desenvolvimento sustentável, pesquisa e inovação em educação à distância para o desenvolvimento sustentável e construindo comunidades resilientes através da educação à distância, antes, durante e pós Covid-19. Constaram ainda na agenda os temas sobre a garantia de qualidade em educação à distância para um desenvolvimento sustentável e habilidades para o desenvolvimento sustentável no século XXI. Estudantes da Faculdade de Medicina recebem batas. A Médice Farmacêutica ofereceu, ao 27 de novembro, batas aos estudantes do primeiro ano da Faculdade de Medicina. Ao todo, foram entregues 104 batas para serem usadas no recinto da faculdade e nos estágios durante a formação. A vice-reitora acadêmica da UAM e professora doutora Amália Uamuz, que dirigiu a cerimônia de recessão, afirmou que o apoio vai contribuir para aliviar o encargo na obtenção deste equipamento de proteção individual dos estudantes. Nestas circunstâncias impostas pela Covid-19, o apoio que recebemos hoje da Médice reflete-se de particular importância, pois as batas não são apenas um uniforme dos nossos estudantes, mas também são um equipamento de proteção. O gestor da marca Médice Farmacêutica, Dr. Miguel Souza, falou da longa parceria de mais de 10 anos com a UAM, através da Faculdade de Medicina, que inclui a oferta de prêmios aos melhores graduados da Faculdade de Medicina. No momento cultural, acompanhe a música interpretada pela Regina, estudante da Escola de Comunicação e Artes. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Música 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 Música